Viver Viver Na teoria há o comum, na prática poucos realmente fazem jus a palavra. E significado condiz a ter vida, estar com vida, ou seja, vivo. Botar uma mochila nas costas, uma prancha debaixo do braço, comprar uma passagem e nunca mais voltar. Bem, a última parte não precisa ser levada ao pé da letra. Mas ser vida pra nós significa isso. E foi através do mar que esse espírito tomou conta. Enxergar as coisas de maneira mais simples. Ver a vida com outros olhos, viver o presente e ser feliz assim. Pois fazendo o que amamos, a retribuição vai muito além do que um bem material. Afinal, pra que uma casa nova, se é o mundo que nos acolhe? Eu posso sentir a dor, e eu posso tornar essa dor, a dor. Eu posso sentir a dor, mas eu não sei se é aqui, não sei se é aqui, não sei se é aqui. Eu posso sentir a dor, mas eu não sei se é aqui, 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 não sei se é aqui. Eu posso sentir a dor, mas eu não sei se é aqui, não sei se é aqui, não sei se é aqui. Eu posso sentir a dor, mas eu não sei se é aqui, não sei se é aqui, não sei se é aqui, não sei se é aqui. Eu posso sentir a dor, mas eu não sei se é aqui, não sei se é aqui. Eu posso sentir a dor, mas eu não sei se é aqui, 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 não sei se é aqui. Eu posso sentir a dor, mas eu não sei se é aqui. Eu posso sentir a dor, mas eu não sei se é aqui, 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 não sei se é aqui. Eu posso sentir a dor, mas eu não sei se é aqui, não sei se é aqui.